Tá chegando a hora, rapaziada. Na próxima terça-feira, 10 horas da noite, vamos ter a grande atualização pra marcar o início do FC Mobile 2025, com o evento chamado Aniversário. Evento que foi anunciado na tarde de ontem, né, no sábado, até porque nós sabemos que ele vai cair um dia antes do que a gente tá acostumado. Ele vai cair na noite de terça, e não na noite de quarta, como já de costume. E agora há pouco, rapaziada, ali por volta das quatro da tarde, a EA mostrou uma prévia das novas cartinhas do evento, né? E temos uma notícia muito top e importante pra comunidade. Mas primeiro, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários qual a sua expectativa. E lembrando, rapaziada, daqui a pouco a gente tem live lá no canal principal, e amanhã tem um vídeo super importante, mostrando pra vocês coisas que vocês deveriam fazer para se preparar pra esse novo lançamento. E assim, galera, esses aí são os novos icons que vamos ter lançados dentro do jogo, né, que no caso é o Buffon, o Bale e o Tuhan, e eles já vão chegar ganhando carta principal de evento. Cada um deles vai chegar ali no geral 103, e vão marcar essa transição de ger dinâmico da temporada. Até então, nós temos ali carta geral 101, e os três vão chegar com toda a pompa, rapaziada. E assim, se pararmos pra analisar, o Bale tem tudo pra ser um dos melhores pontas direitas do jogo, ou melhor. O Tuhan tem tudo pra ser um dos melhores laterais defensores do jogo, né, rivalizar ali diretamente com o próprio Puyol. E o Buffon, meus amigos, tem tudo pra também ser um dos melhores, ou o melhor goleiro do jogo. Pois no geral base, galera, ele ganha ger máximo até que o próprio Yashin, galera. Ele seria talvez o goleiro na base com o geral mais alto do jogo. E a FC Mobile Forum, rapaziada, junto com o Alonso, né, fizeram aí essa imagem que vocês estão vendo, ó. O B no geral 103 com essa imagem dinâmica, o Tuhan também no geral 103 com essa imagem dinâmica, e o Buffon também no geral 103 com essa imagem dinâmica aí. Comenta aí nos comentários o que você achou. E lembrando, rapaziada, na noite de hoje nós vamos ter a desativação do evento Contratações Misteriosas, e amanhã vamos ter desativado o evento dos heróis. E com certeza, tropa, também vamos ter provavelmente vários dos novos heróis, inclusos dentro do evento. Mas isso a gente vai saber amanhã à tarde na live de apresentação da EA, que vai acontecer ali por volta das 4 da tarde no canal principal da produtora, e logo na sequência estaremos de volta com as lives brasileiras aqui do FC Mobile, né. Lá no canal brasileiro vou estar junto com outros criadores pra gente avaliar esse primeiro lançamento da temporada. E pra quem tem acompanhado o canal principal, tropa, eu venho trazendo pra vocês vários vídeos importantes por lá, falando de informações da temporada, né. E essas informações, tropa, todos os dias elas vão sendo atualizadas, porque a própria EA vai mexendo na pasta e vai mexendo nos requisitos das coisas. Então, automaticamente, Sapurit, Sapurit, Artem, entre outros vazadores, sempre ficam de olho pra poder atualizar as informações pra gente. E eu havia falado pra vocês que no evento de aniversário nós iríamos ter trocas, né. E que as trocas estavam bem parecidas com as trocas ali do evento retrô. E diretamente não agradam ninguém. Eu tenho uma notícia, galera, que por hora ela parece bem mais ou menos. Só que, porém, é que uma outra informação que eu tenho que eu ainda não posso soltar pra vocês pode conflitar com ela diretamente. Pode fazer sentido partindo do ponto do que eu vou falar pra vocês agora, ó. Primeira coisa que ele atualizou aqui foi essa questão das trocas. E como vocês estão vendo, ó, ele editou aqui a situação das trocas e disse, rapaziada, que não vamos ter trocas de masquerano dentro do evento de aniversário, ó. Não inclui GR91 UR. O R seriam ali as classificações universais. Então, assim, vamos começar talvez a temporada não tendo masquerano pra você trocar num evento. Eu não sei o que pensar sobre isso, até porque é o que eu disse. Eu tenho uma outra informação que logo menos eu vou trazer pra vocês que pode ser o motivo pelo qual a gente não vai ter isso. Lembra que eu falo com vocês que aparentemente essa questão do masquerano ela tá pra sumir de dentro do jogo? Pois bem, a gente tá quase nessa linha. E aí, galera, uma outra informação que tem aqui que há três dias atrás que ele trouxe que é sobre o TOTW, né, que ele começaria ali no dia 26. Ele aumentou aqui a informação, ó, e disse aqui no post o seguinte, ó, que pra fazer o TOTW, galera, parece que o TOTW vai passar a ser tipo um modo desafio, né, pra você jogar contra uma equipe da semana pra ganhar pontos ou ganhar uma cartinha e diretamente, né, comprar pacotes ali provavelmente na loja. Então, já temos aí como é que vai ser esse esquema. E uma outra questão muito importante, galera, é que vamos sim ter um presente de aniversário que não é a carta do Hendrick, tá? Que é um outro jogador. Como vocês estão vendo aí, ó, nós vamos ter um pack starter com o Fernando Hierro geral 96, 50 FC points e 100 mil coins. E assim, galera, repercutindo isso pra vocês, eu acho que é um tipo de compensação exatamente pra iniciante. Você que é um cara que já tá no jogo, que diretamente vai ficar puto com essa informação, eu acho que nem vale, até porque temos sempre que lembrar que pessoas estão começando a todo tempo. E não faz sentido você colocar uma carta de geral 100, 101, 102 pra quem sequer tem um time formado, tem apenas cartas bronze. Então, diretamente isso aqui seria talvez uma recompensa base, né? Um Fernando Hierro geral 96, 50 FC points pra todo mundo, que pra mim isso cai sempre naquela situação que eu comento com vocês, né? Dar FC points em alguns momentos é mais pra influenciar e forçar a galera a gastar no jogo, pois se eles te dão 50 e o pack mais barato, talvez, que vale a pena, custe 150, minimamente eles estão te obrigando a gastar 1,99, 4,90 e coisa do tipo. E pelas coins, galera, é a mesma linha que eu utilizo da questão do hierro, tá? A todo momento tem gente começando. Não dá pra dar recompensa braba pra gente que tá começando, até porque você quebra o jogo e o jogo passa a não fazer sentido. Mas enfim, é isso. Um primeiro momento é mais uma informação. E parece, galera, que o próprio modo desafio também vai passar por algumas mudanças, né? Ao invés de a gente ter um GR90+, como recompensa, nós vamos ter agora o GR92+, 1250 joias e ainda por cima, ó, coins. E assim, galera, 1250 joias, eu achei uma quantia até legal. Já o GR92, eu acho que ainda segue sendo indiferente. E pra gente fechar esse conteúdo rapidinho com vocês, com mais informações, galera, ele também trouxe pra gente aqui como seria o evento Futebol Centro, né? Aquele evento que eu havia falado pra vocês que estaria incluso tanto os jogadores ali que você vai fazer troca de jogos da semana, quanto diretamente o próprio evento TOTW, ó. Como vocês estão vendo, dentro desse Futebol Centro, nós vamos ter aqui três abas ao todo, né? Que no caso vai ser aqui a aba principal, onde você vai ter o boas-vindas, onde você vai ter uma partida-chave, onde você vai ter o desafio que eu citei ali pra você ali pra jogar o TOTW. E além disso, ó, vamos ter duas trocas de jogadores já nessa primeira semana. Uma delas vai ser pra você pegar uma carta do Axel Witzel, não sei o geral da carta. E a outra, galera, vai ser pra gente pegar uma carta do Rodrigo Góes. Então, provavelmente pra você que tem forragem aí, tanto do Real Madrid, forragem ali de jogos ali e de partidas que sejam de jogadores da La Liga e coisa do tipo, seria interessante você guardar pra fazer talvez essa troca. Mas talvez eu não vou me iludir, galera, com o ger desse Rodrigo, né? Até porque a gente tem que parar pra analisar que esse evento aqui, que seria o Momentos, galera, ele nunca foi um evento com cartas de geral tão altas, às vezes cartas boas, mas não cartas de geral alto. Mas a única esperança que eu tenho, talvez, tropa, é diretamente que a última carta do Rodrigo foi aquela da Liga dos Campeões. E talvez ela tenha Gé acima daquele. Aquela carta era muito boa. Sobre questão aqui das partidas, ó, desbloqueia no dia 26, né? Talvez pra gente no dia 25. TOTW é a mesma coisa, ó, desbloqueia pra eles lá dia 26 e pra gente aqui provavelmente no dia 25. E temos ainda um quadro de missões, ó, pra você pegar pontos do futebol centro. E além disso, galera, pra você pegar tokens ali, talvez, do TOTW 25 e pra você também já pegar tokens pro POTM 25, né? Que seria o jogador do mês. Que foi um evento que na temporada 24 foi bem mais ou menos, né? Mas vamos aguardar pra ver se vai prestar nessa temporada 25. Mas enfim, galerinha, comenta aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Lembrando a vocês, galera, vamos torcer pro início da temporada ser forte, tá? Até porque se o início da temporada for bom, se a mecânica do evento principal for boa, isso vai dizer muito sobre a sequência da temporada. Até porque o que eu digo sempre pra vocês, se a temporada começar de um jeito ruim, é bem provável que ela vai ser ruim até o final do ano que vem, tá, galera? Eu digo isso pra vocês exatamente tirando o parâmetro de comparação do início dessa temporada que a gente tá pro final da temporada que nós estamos, tá? E a única coisa que parece que pelo menos a gente já tá vendo que vai ser forte vai ser esse evento final. Porque, como eu sempre digo também, eventos ruins e a gameplay ruim não dá. Pelo menos o UFC era conhecido por ter eventos bons. Por mais que a gameplay já teve boa, já teve ruim, entre outros. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. Forte abraço aí também. Créditos aí desses conteúdos na descrição aí pra vocês. Daqui a pouco a gente tá de volta no canal principal. Daqui a pouco a gente tá de volta aqui no canal 2. E amanhã vai ser um dia daqueles. Eu espero todos vocês. Ó, a transmissão, inclusive, da live da EA vai acontecer aqui amanhã às 14 horas. Tamo junto. E amanhã vai ser um dia.